Que bom que você chegou até aqui nesse dia, porque Deus tem uma resposta para a tua vida. Queridos, Deus nunca fala sem propósito, Deus nunca fala sem direção, Deus nunca fala por acaso, Deus nunca fala por coincidência, Deus sempre fala com direção, Deus sempre fala com propósito, Deus sempre fala com foco, e hoje Deus fala assim para você, você vai precisar se preparar. Vai precisar se preparar para algo que está vindo para a tua vida e algo de Deus. Deus colocou essa mal no meu coração, eu estava orando, e eu falando para Deus, Deus, qual é a palavra que você tem hoje para ministrar no meu coração, para mim falar para aqueles que vão entrar ali, precisando de uma direção, precisando de um consolo, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, e Deus falou essa palavra. Você vai precisar se preparar, duas coisas que estão para acontecer na tua vida. E essas duas coisas vão mudar o rumo aí, vai mudar o rumo de rotina, vai mudar o rumo de sonhos parados, vai mudar a rotina de rejeições, vai mudar a rotina. Isso Deus tem para dizer para você hoje. Fique preparado, porque duas coisas estão vindo para a tua vida. E essas duas coisas vão mudar a rotina. Vai mudar a rotina que muitas vezes você já sabe onde vai estar amanhã, o que você vai fazer, o que vai acontecer, até o jeito, tudo como vai ser, dou só para você. Vai ter novidade chegando na tua vida. Vai ter novidade. E quem conta a tua situação, a tua história para outros, vão ter que mudar a história, porque não vai ser mais a história de rotina. Está no mesmo lugar de enfermidade. Está no mesmo lugar de rejeição. Está no mesmo lugar de humilhação. Deus fala assim, vão contar a tua história diferente. Vão contar a tua história diferente. Vão ter que perguntar para você agora. Porque o endereço vai ser mudado. Está entendendo a palavra, queridos? Coloca assim nos comentários, estou entendendo a palavra. Isso é importante você entender. A palavra de Deus é revelação, querido. A palavra de Deus é algo que revela na alma. E nós precisamos ficar atentos, nós precisamos abrir a nossa alma, o coração, para entender. Nós precisamos abrir o coração, nós precisamos abrir a nossa alma e dizer, Senhor, eu preciso entender. Eu preciso entender qual é a tua direção, eu preciso entender qual é o teu propósito, eu preciso entender. Eu preciso entender, fala assim no teu coração, é Deus. Revela para mim, Senhor. Eu preciso entender. Eu não posso ficar no lugar sem direção, no lugar parado. Eu não posso ficar nesse sonho sem direção. Eu não posso ficar nessa cura sem direção. Eu não posso ficar nesse ministério sem direção. Eu preciso de uma direção. Muitas vezes nós precisamos parar, queridos. Parar não de lutar, mas parar com a agitação, parar com as preocupações, parar com as ansiedades, parar. Respirar bem fundo e falar assim para Deus, preciso de uma direção. Muitas vezes na minha vida eu paro. Eu paro, respiro bem fundo e falo para Deus, Deus, eu preciso de uma direção. Eu não posso fazer o que eu acho que está certo. Eu não posso pensar o que eu acho que está certo. Eu preciso de uma direção, uma direção que vem do alto. E hoje Deus está falando para você, eu vou te dar uma direção. Porque por esses dias você tem falado assim comigo. Você tem parado. Deus está falando com alguém e você está entendendo que é com você. Deus fala assim, você tem parado. E você tem falado assim, Deus, eu preciso de uma direção. Não posso continuar nessa rotina, não. Eu preciso de uma direção, eu não posso continuar nesse mesmo lugar. Eu preciso de uma direção, eu não posso continuar nessa mesma situação. Deus fala para você, eu te vi lá naquele lugar de rotina. Eu te vi lá naquela situação, eu te vi lá naquele lugar que muitas vezes trouxe tristeza para a tua alma, para o teu coração. Mas eu te vi lá. Você vai sair desse lugar de rotina. Aleluia. Se prepare porque você vai sair daí. Se prepare porque você vai viver algo novo. Se prepare porque chegou a hora de você viver algo novo. Chegou a hora de você viver algo novo na tua história, na tua vida. Chegou a hora de você viver algo novo. Chegou a hora de você se levantar desse lugar. Chegou a hora de você começar coisas novas. Você vai ver isso na tua vida. A palavra de Deus fala que um homem estava todos os dias no mesmo lugar de rotina. Quem passava por ali olhava e dizia que estava lá no mesmo lugar de rotina. E olhava para a vida dele e olhava que estava na mesma rotina. Todos os dias ele estava lá pedindo ajuda. Todos os dias ele estava lá na porta do tempo pedindo ajuda. E as pessoas entravam para dentro do tempo e passavam por ali e já sabiam quem era ele. O que ele estava fazendo ali e já sabiam qual era a situação dele. Mas dentro da alma dele. Aleluia. Dentro da alma dele. Ele gritava para Deus. Muitas vezes, querida, as pessoas veem você na situação e só porque não te vê, sabe, não te vê falando nada, acha que você está conformado. Só porque não vê você falando nada, acha que você se conformou com a situação. Mas Deus vê lá dentro da tua alma, a tua alma gritando e dizendo, preciso de uma direção. Preciso de uma direção para sair deste lugar, preciso de uma direção para me levantar deste lugar, preciso de uma direção para começar algo na minha vida, preciso de uma direção. A palavra de Deus fala que aquele homem estava lá e quem passava sabia qual era a rotina dele. A rotina parado, no mesmo lugar, pedindo ajuda, sem expectativa de um dia melhor. Mas dentro da alma dele dizia, eu preciso de uma direção. Sabe o que eu estou falando para você? Porque Deus sempre vê a nossa alma. Deus não vê aqui fora, queridos. Quem vê aqui fora julga, diz, não luta. Não batalha, não sonha, não ama Deus. Até isso fala, não é justo. Mas Deus vê aqui dentro da alma. Quem passava por ali talvez dizia, está ali porque deve ter feito coisa errada. Está ali porque não batalhou. Está ali porque se conformou. Está ali porque não se esforça. Mas lá no céu, Deus olhou para dentro da alma dele e viu a alma dele dizendo, preciso de uma direção. Preciso me levantar daqui. Ah, como eu queria me levantar daqui. E Deus viu a alma e mandou duas respostas para ele. Hoje, Deus fala, eu vi a tua alma. Eu falo para Deus, queridos. Me usa, Deus. Não artificial. Não de emoção. Mas me usa com a palavra que entra na alma. Porque tudo começa lá na alma. A oração verdadeira vem da alma. O louvor verdadeiro vem da alma. A fé vem da alma. E eu falo para Deus que essa palavra vai na alma. E começa a trabalhar na alma. Hoje, Deus fala assim para você. Eu vi a tua alma dizendo, preciso de uma direção. Eu preciso de uma resposta. Hoje, eu te vi neste lugar e falo assim para você. Você vai precisar se preparar. Porque se está vindo para a tua vida. Está para acontecer duas coisas. Essas duas coisas vão te dar um grande rumo. Vai te dar uma grande direção. Você vai saber que é eu mudando a tua rotina. Você vai saber que é eu mudando esse resultado. Você vai saber que é eu mudando a tua história, a tua vida. De repente, aquele homem estava ali, passou ali. Pedro e João olharam para ele e falaram. Nós não temos prata. Nós não temos ouro. Mas nós temos algo. Nós temos algo que vai te levantar daí. Nós temos algo e isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta daí. Hoje, eu falo para você. Se está vindo algo para a tua vida, que vai te levantar deste lugar. Que vai te levantar. E vai te levar para lugares que você nem imaginava. E vai fazer você viver algo que você nem imaginava. E vai acontecer algo na tua vida que você nem imaginava. Aquele homem talvez imaginava que aquele dia ia ser mais um dia na vida dele. Ia ser mais um dia de uma ajudinha. Ia ser mais um dia de resposta da terra de ajudinha. Mas naquele dia veio uma resposta do céu. Uma resposta do céu que ele se levantou dali. Uma resposta do céu que ele saiu do lugar de rotina. Uma resposta do céu que levou ele para viver algo maior. Ele entrou dentro do templo, saltando e pulando. E adorando a Deus. Só para você, chegou a hora de você levantar a tua cabeça. Chegou a hora de você viver o que eu tenho para a tua vida. Chegou a hora de você comemorar o que eu tenho para a tua vida. Chegou a hora de você sair do lugar de rotina. Chegou a hora. Aleluia, chegou a hora. Sinto a presença de Deus. Só para você, chegou a hora. Chegou a hora de levantar o lugar de rotina. Chegou a hora. Chegou a hora de viver algo maior que eu tenho para a tua vida. Chegou a hora de conquistar o que eu tenho para a tua vida. Chegou a hora. Quem passar por aí não vai te achar mais no lugar de rotina. Quem passar por aí não vai mais. te achar no lugar de rotina. Vai ter que perguntar onde ele está. E vamos falar desse jeito. Ele está no lugar melhor. Ele está adorando. Ele está vivendo a cura, o sonho. Porque aquele homem estava dentro do templo. E alguém falava assim. Ele não é aquele que estava lá na porta do templo? Mas não estava na porta. Está dentro do templo. Está contando testemunho. Está vivendo o que a alma dele muitas vezes. achou que era impossível. Está vivendo algo que a alma dele muitas vezes achou que jamais ia acontecer. você vai viver algo que hoje a tua alma está dizendo como eu queria, mas parece impossível. como eu precisar, mas parece impossível. Como eu sonho com isso, mas parece impossível. Deus escutou a tua alma e fala assim para você. Eu já te disse um sim neste lugar. não temas, eu já te disse um sim, você vai ver as coisas saindo do lugar. Você vai ver. Logo, nós vamos orar. Você não vai sair sem receber oração. Você vai tomar posse dessa palavra. Talvez hoje você acordou tão triste. Acordou hoje sem rumo. Acordou hoje com muitas dúvidas na tua mente. Mas eu falo assim para você, se anima, anima tua alma, se levante, penteia esse cabelo, lava esse rosto. Comece a sonhar, comece a fazer planos, porque é isso que eu tenho para a tua vida. Não dê ouvido a esse cenário de rotina, de depressão, de ansiedade, esse cenário de rotina, de dívida, de enfermidade. Não dê ouvido, não dê ouvido. Levanta agora, em nome de Jesus Cristo. Aquele homem se levantou, tomou posta aquela palavra. Atos 3 fala sobre essa palavra. Livro de Atos fala, eu quero ler para você, em seguida eu vou orar, você vai tomar posta a palavra dessa oração. Atos 3, no 6. Vamos ler a partir do 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, e disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e tornozeiros firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Queridos, toma posta a palavra. Toma posta a palavra no teu coração, porque Deus te visitou e Deus escutou a tua alma. Faz assim com tuas mãos. Amado Deus, de poder e de graça. Em nome de Jesus Cristo, apresenta o teu filho ao Senhor, Pai. Apresenta o lugar de rotina. O lugar de rotina que só eles sabem, Pai. O que eles desejam dentro da alma, não é os olhares e a alma deles, Pai, deseja sair deste lugar de rotina. Dá direção para eles, Pai. Dá saída em nome de Jesus Cristo, eu apresento eles e eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Toma posta a palavra e creia que Deus já te viu aí. E Deus escutou a tua alma. Amém, queridos? Toma posse. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, é gratuito. Aperta o sininho de notificações na opção todas e deixe aqui nos comentários. Deus já me visitou neste lugar. Fica com Deus, queridos.